Fernandinha, então fala pra mim rapidamente qual que era o passo anterior que você tava, qual que era o seu problema agora durante a pandemia, como que você tá hoje, porque eu sei que você já avançou muito e eu vejo o quanto você avançou. Eu tô super feliz com o seu trabalho, o que você tá fazendo, tá? Então vamos lá. Tá bom, eu comecei no Instagram no começo da pandemia e logo de cara, assim, já falei meu Deus, tem muito professor de inglês, eu vou ser só mais uma, eu vou perder minha credibilidade de ficar aqui postando diquinha de inglês, então eu não sabia como eu me posicionar. E o que aconteceu foi que eu me bloqueei e não fiz nada. E aí falei, vou continuar trabalhando, tive bastante procura na pandemia, mas meu Instagram ficou bloqueado. Depois que eu fiz o curso Marca Pessoal, que eu fiz aquela pesquisa, quando eu vi como eu era percebida, eu falei, não, peraí, então eu tenho o meu, eu tenho o diferencial, eu tenho como me posicionar diferente e eu vou me mostrar quem conectar comigo, vai ter espaço pra todo mundo, tem muita gente dando aula de inglês, mas também tem muita gente precisando. 95% dos brasileiros não falam inglês, Então por que eu vou ficar aqui me escondendo? Eu tenho experiência, eu tenho que contribuir. E aí, assim, é como se tivesse me dado um gás de autoestima mesmo, de autoconfiança. A primeira postagem depois do bloqueio foi dia 10 de novembro. E de lá pra cá, o que aconteceu com você? Então, de lá pra cá, eu comecei a receber muita procura, eu também reativei a minha rede, né? Começou primeiro com contatos da minha rede e agora, em janeiro, eu tive que fechar a agenda porque pra eu continuar entregando com a qualidade que eu quero entregar. Então já essa semana eu já tive que recusar pessoas e falar, olha, vou te colocar aqui numa lista de espera se você tiver interesse. O pouco que eu fiz teve um resultado incrível, né? E surpreendente, assim, me surpreendeu a resposta, os elogios pros vídeos. As pessoas falaram pra mim, nossa, a gente pensa, ah, você é doutora. Cria uma, acho que uma ideia, assim, ah, ela deve ser muito, sei lá, séria. E você é tão simples explicando, tão legal ver você explicando. Falei, gente, que bom que eu mostrei, né, minha cara? Porque não era essa imagem mesmo que eu queria passar de séria. Apesar de ser nerd, eu não acho que eu sou essa pessoa cisuda que acho que só o título poderia passar do jeito que tava lá no meu perfil, Anny. Olha, gente, 441 seguidores, agenda lotada. Tá, meu bem, só vou avisando isso. Eu acho que a Fernanda, das minhas alunas, é a que tem, uma das que tem menos seguidor que já tem mais resultado de forma mais rápida. Então vamos lá. A Fernanda, ó, tá tudo certinho ali porque ela corrigiu tudo, né? Depois do curso. Então tá Fernanda Canever, o nome dela tá em cima. No espacinho aqui tá o que ela faz, tem que ter clareza, né? Ela tá usando o termo coach de inglês porque ela é uma profe coach, é um trabalho diferenciado. Só que a gente já tem uma técnica, uma forma de trabalhar que é diferente dos outros professores de inglês. E o mini pitch dela te ajuda a ter um inglês excelente e sem travas. Inglês para profissionais. Tá nichando aqui, então tá específico que é para profissionais. Também botou um símbolo de autoridade, que ela é doutora em linguística pela USP. E o Neuro Language Coach com a marca registrada aqui. E tem um link na bio. Então assim, Fê, vamos lá. Tem a paleta de cores dela aqui. Tá trabalhando otimamente aqui os posts com a paleta. Temos vídeos do Reel sendo utilizados. Temos vídeos da Fê sendo utilizado no IGTV. Tem carrossel. Esse conteúdo não é lugar comum, tá? Por exemplo, incompetência inconsistente. Só de ouvir isso aqui, eu já quero saber o que é. Me gera curiosidade. Porque não é uma coisa que eu vejo em todo lugar, esse tipo de coisa. Ih, gente, que legal. A gente já fica logo querendo saber qual das incompetentes... Qual dos incompetentes ou competentes a gente é, né? Tá fazendo um conteúdo que não é mais do mesmo. E tá usando os vários tipos de conteúdo. Tá usando a imagem pessoal dela. Fazendo um título aqui que é meio que o reverso da expectativa que todo mundo faz. Porque todo mundo fala, como estabelecer metas? Aí ela bota, como não estabelecer metas? E olha que ela nem tá fazendo muito, né? Sua legenda. Suas metas resistem aos terremotos da vida. Começou bem. Já começou fazendo um gancho aqui, chamando a atenção. Saindo da linguagem mais do mesmo. Então, você realmente tá tentando não ser mais do mesmo das outras professoras. Aqui é o quê? Live? É. Ótimo. Tá no IGTV. Isso é bem legal. Porque isso aqui é uma das maiores dificuldades que até eu, que já morei fora. E que tenho um inglês bem avançado. Eu me pego com essa dúvida. Então, eu pararia pra ler esse post. Porque eu tenho dificuldade de usar in on at, sabe? Não é uma coisa que eu sei sempre. Gente, isso aqui, ela tá tendo um trabalhinho. Ela não tá fazendo de qualquer jeito. Ela para. Ela vê. Esse conteúdo realmente é relevante. O que é isso aqui, Fê? Do you like working from home? Ah, olha só. Então, fez uma imagem mais de bastidores, de lifestyle. Que não tem nada a ver com a língua diretamente. Mas que mostra ela trabalhando lá. Tem muita coisa legal. Vamos ver os Reels dela aqui, ó. Tá usando Reels. Então, já tá, ó. Já tá populando o feed do Reels. Tá no começo. Mas tá com a agenda lotada. Então, assim. Quais são as métricas de sucesso pra vocês? Vocês têm que estabelecer isso. Isso é muito importante a gente entrar consciente. Que a Clarissa, que é minha aluna, até fala. Que eu gosto de colocar muitas pessoas no pé no chão. Claro. Porque não é do dia pra noite que você vai crescer um perfil absurdamente. Mas você pode ter resultados financeiros rapidamente para, inclusive, que essa receita que você vai ter te ajude a crescer na sequência mais rápido. Como que você vai crescer? Você vai crescer pegando uma parte desse dinheiro que ela tá ganhando com a agenda lotada. E vai investir em pessoas pra ajudar. Só que agora, ela vai investir em pessoas sabendo exatamente o que ela quer. Sabendo exatamente qual é a marca dela que ela quer projetar no mercado. Já tem um posicionamento muito claro na cabeça dela. Então, ela não vai delegar um negócio de largar, né? Como a gente fala. Na mão de alguém. E esperar que a pessoa faça a oitava maravilha. Porque o meninozinho da arte, o freelancerzinho, ele vai, sabe o quê? Se ele não tiver orientação, se ele não tiver diretriz do que a pessoa quer, ele vai pegar um monte de perfil no Instagram de inglês. E vai começar a fazer uma coxa de retalhos. Ah, eu vou pegar esse assunto aqui que eu vi num perfil. Vou pegar esse assunto que eu vi no outro. Vai fazer mais do mesmo. E aí, daqui a pouco, ela vai dispensar a pessoa. E ela vai botar a culpa na pessoa. Mas nós temos que ser líderes da estratégia, tá? A gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que saber quem a gente é.